R$ 56,00. Quanto? Não, 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 não. Não, não, não. Os cabeleireiros só tem conta no Nubank, né? Aí a gente... Isso aqui, pessoal, isso aqui é quando você vê a narrativa. Eles falaram das assessoras da Michelle e Bolsonaro pegando dinheiro. Mas eles esconderam que foi R$ 56,00. Acho que vale a pena um tema. Que as matérias do fim de semana não abordaram foram os valores. Eu acho muito importante, além da gente ter aqui o consolidado do mês a mês, do custo de vida da família, eu acho que vale a pena transcrever aqui, e peço perdão aspas que o doutor Daniel vai ler aqui, mas que foi o objeto da matéria do UOL desse fim de semana para que fique claro todo o diálogo, que não foi revelado o valor. Peço ao doutor Daniel que dê aspas a esse diálogo. Bom, boa noite a todos. Mais uma. Boa noite a todos. É a Gisele falando com a Cíntia na transcrição. Eu vou falar, Cíntia... Essas são as duas assessoras da dona Michelle. A Gisele falando com a Cíntia no dia 29 do 3 de 2012. Cíntia, então, eu te explicar direitinho que os pagamentos, tá? Foi autorizado os pagamentos, né? Aí eu já pedi para o coronel Cíntia o pagamento para a Juliane. 56 reais. Quanto? Não, 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 não. Não, não, não. Os cabeleireiros só têm conta no Nubank, né? Aí a gente... Isso aqui, pessoal, isso aqui é quando você vê a narrativa. Eles falaram das assessoras da Michelle e Bolsonaro pegando dinheiro. Mas eles esconderam que foi 56 reais. 56 reais, mano. 56 reais. Você acha que o povo brasileiro, quando lê... Eles não sabem. Porque a narrativa é criminalizar. A narrativa é assassinato de reputação. Então eles dizem assim que ele está envolvido num esquema de rachadinha. Mas aí o próprio jornal tem vergonha de dizer que é 56 reais. Oh, que vergonha? Mano! Mano! Olha, tem cinco anos procurando crime no presidente Bolsonaro. Quem já encontraram? Leite condensado, viagra para as forças armadas, um cartão supostamente adulterado e agora... e agora... 56 reais. Porra, mano! Que presidente, hein? 56 reais. Mas tem mais. Peraí, vamos lá. Peraí. Aí a gente, o Vanderlei, tem que ir lá pagar Os 80 reais Quanto? 80 56 mais 80 E levar lá no salão Uber e pegar o comprovante Um recibo que a gente pagou O Lucas, 80 reais Quanto? 80 reais Não pedi o meu pix da Mariana Referente à Mariana Os 105 reais 105 reais Então tá, na falta, o meu 105 A blusa da Laura, Dona Michelle autorizou Sacar 30 reais Também pedir então por Vanderlei pegar 30 reais Esses 30 reais traz pra você Você entrega pra Dona Helena Pra Dona Helena entregar lá amanhã Isso o ideal é que seja amanhã Para quando a Dona Helena for pra aula A Laura entregar na mão da monitora Débora Esses 30 reais que é da blusa Dos jogos da Laura O boleto do Yuri O coronel não me respondeu Nada, mas eu falei O irmão com necessidades especiais Aí tinha que ver o valor referente Mas o ideal seria nós pagarmos Pegar direitinho, dinheiro E nós pagarmos Ele não me respondeu Então esses 77 reais Quanto? Mais ou menos 77 reais Mas a questão dos juros Não é aí Tá aberto ainda Ele não me respondeu Para o Vanderlei Ou pegar Ou lá eles Desculpa, mas tá truncado É o português, né? Eles comeram algumas letras Que eu visei sem aparecer o nome, tá? Então amanhã Tá ok o Vanderlei pegar 80 reais pegaram os 30, tá? 80 a Lucas 30 a Laura, tá bom? O boleto do Yuri falta A coronel não me respondeu Se eles vão pagar, né? Pelo visto Acho que vão pagar Sem aparecer o nome, é? E a Juliane também Não me deu retorno ainda, tá? Do comprovante Então só para Para colocar em contexto O presidente sacava O Mauro apresentava uma conta Só um parênteses Esse é o diálogo Da matéria do sábado É da 348 reais Esse é o diálogo Da matéria do sábado 348 reais Ajudantes da primeira dama Então você vê O diálogo foi encontrado E eles colocam o diálogo Na matéria E tiram o valor Não, amigo 100% dos saques Tinham origem A conta pessoal Do presidente da república Repito aqui Repito e quero frisar aqui Não há confusão De saques Não há cruzamento de saques 100% Do custo de vida Da família Do presidente Bolsonaro Saiu exclusivamente Da conta pessoal Do presidente Isso aí Aqui pessoal É importante As pessoas confundem Está bem claro Aqui O advogado Deixa o mais claro possível Todos os gastos Pessoais Da família Bolsonaro Foram gastos Com sua conta Pessoal Seu salário Ele pagou Por tudo isso Não foi cartão Corporativo Não foi nada disso Coisas pessoais Foram pagas Pelo seu salário Entendeu Aí a discussão é Por que ele não usou O cartão Aí é questão de segurança Ele explicou muito bem É preferido comprar cash Compre o negócio Pega o dinheiro E aquilo bate Por exemplo Comprou um pão De um real Aí recebeu um real Esse um real Saiu da conta Do presidente Bolsonaro E bate Entendeu É assim Por questão de segurança Sabe que o Bolsonaro É estrategista Falei hoje sobre O burner phone Você entendeu Que é a mesma coisa O Bolsonaro Com usar o cartão Corporativo Poderia ser ligado A ele O Bolsonaro Dessa forma Não tem ligação a ele Estamos falando De questão de segurança De questão de querer Envenenar um presidente Coisas assim Então existe essa coisa Então vamos prestar atenção Quanto que o Bolsonaro Gastou Para o seu gasto pessoal Com cartão corporativo Zero 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 Nunca gastou Nenhum dinheiro E ele O advogado Comprova aqui E vai mandar todos os fatos Para a perícia E para toda a mídia Se acha que a mídia Vai querer divulgar Não vai querer Mas nós iremos divulgar Tá Não entendi a sua pergunta É que o senhor falou anteriormente Que no caso Por exemplo De pequenos fornecedores Não tinha CNPJ Poderia que não ter Uma manicure Uma manicure Perfeito Ponto Aí era feito um saque Esse saque era da conta pessoal Do presidente Isso aqui É esses valores aqui Exatamente esses valores Esse é o total dos valores sacados Mês a mês Durante os 48 meses de mandato E o cartão corporativo Era utilizado em que? Eu vou repetir aqui no começo Eu falei O cartão corporativo Jamais foi Sequer criado Uma senha Para utilização O cartão corporativo Do presidente Da república Jamais foi utilizado Para pagamento De qualquer custo Nunca foi usado Por que que não foi utilizado Um cartão Com titularidade Do presidente Ao invés de uma amiga Durante esse período? Por que que não foi utilizado Um cartão do presidente Por que que não foi utilizado Um cartão do presidente? Resposta da dona Michele Para mim Há meia hora atrás O meu marido Sempre foi muito pão duro Tá aí Tá aí o motivo Polícia federal Está na casa Do presidente Bolsonaro Nesse momento Porque ficaram sabendo Que o presidente Bolsonaro É pão duro Quer dizer A primeira dama Disse que ela criou Um cartão com a amiga Porque o presidente Bolsonaro É pão duro O maior crime Aí ó Encontramos o crime Agora O Bolsonaro vai ser preso Porque é pão duro Rapaz Aí ficaram sabendo Bomba Bomba Áudio descobre Que presidente Bolsonaro É pão duro Mas não é bom A gente ter um pão duro No governo? Isso é bom O cara que é pão duro Vai gastar menos Eu quero que todo presidente Seja pão duro Eu quero que todo presidente Seja pão duro Já viu aquele Tinha uma novela Na Globo Cara Quando eu saí do Brasil Passava Eu era molequinho Que era um cara Pão duro demais Quem é que lembra Daquela novela? Você lembra? Um cara que era Pão duro demais Era uma novela Muito engraçada É uma novela boa demais Naquela época Que tinha novela boa Vamos lá Ela não tinha renda Exato 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 É constrangimento Do homem e mulher Deixa eu pagar Não deixa eu pagar Normal Normal É o primeiro mês É o primeiro mês Maria 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 Grace Se eu não me engano Essa tia funcionava Atuava como babá Da Laura E ela tinha Uma remuneração De aproximadamente 2.800 reais por mês Pagamento esse Que se repete Mês a mês Pô, peraí, peraí Em forma de depósitos Peraí, mas 2.800 reais por mês Não é pão duro não É um bom salário Não sei Eu não moro no Brasil Não posso dizer isso Mas aqui tá dizendo Que o Bolsonaro é pão duro Mas aqui tá dizendo Que o presidente Bolsonaro Pagava 2.800 reais por mês Para babá Então Não acho que seja pão duro 2.800 é um bom Não sei galera Eu posso estar falando besteira aqui Mas 2.800 por mês Para ser uma babá Isso é um salário bom Um salário ruim É pão duro mesmo Paga pouco Paga bem O que vocês dizem pra mim Eu não sei Por isso que eu tô perguntando a vocês 2.800 Pra trabalhar de babá Para o Bolsonaro Isso aí é um bom salário É um salário justo É um salário pouco É um salário alto O que vocês dizem De babá Porque eu não sei Quanto que uma pessoa ganha Fazendo isso Babá Quem é que diz? A Maria diz que é pouco A Rosana diz que é um bom salário 2.800 Ah Ah Se é uma vó dependente Se for uma peste Mas não Ah Ah Eu acho Quem é que era babá Que eu acho que era babá Da Laurinha Não é? Então não é É uma boa menina Muitas pessoas já acham Que é um salário justo Um salário bom É Quer dizer A pessoa tá falando Que é um salário bom Então Vamos lá Mais um pagamento Que apareceu Nas matérias Desse fim de semana Dona Michele Tem um meio irmão Por parte de mãe De nome Yuri Que possui necessidades especiais O presidente Jair Bolsonaro Custiou O plano de saúde Por um longo período Poxa, olha aí Pela qual Aparece Transferência Então o pão duro Pagava Uma babá 2.800 reais E o pão duro Também custeava Com Ajuda Para o seguro Saúde Para o irmão Esse pão duro Tá bom hein Cara Esse pão duro Tá muito bom Esse pão duro E o pão duro E o pão duro